O primeiro ponto que eu separei aqui para conversar com vocês, para que a gente possa, então, dar o pontapé inicial, é lembrar a todos vocês do seguinte, quando nós falamos em direito processual, da expressão fazenda pública em juízo, nos vem à mente a obra do professor Leonardo José Carneiro da Cunha e outras obras com o mesmo tema, mas é claro que em direito processual, a expressão fazenda pública, ela apresenta-se como, eu diria, um sinônimo de poder público, um sinônimo de ente público em juízo, um sinônimo do Estado, com E maiúsculo em juízo, ou ainda da pessoa jurídica de direito público em juízo. Então é isso que a gente imagina, quando a gente fala da expressão fazenda pública em juízo, a gente coloca todas essas outras correlatas sinônimas como sendo do seu significado. E quem nos fala muito bem, quem trata muito bem do tema, principalmente da questão relacionada à administração pública, é o saudoso professor Eli Lopes Meirelles, um dos maiores, se não o maior administrativista, que nós já tivemos no nosso país. Eu tive a felicidade de estudar pelas obras do professor Eli Lopes Meirelles, e eu separei aqui, pessoal, um trechinho para colocar para vocês, vejam que é de uma edição de 1998, é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo, pessoal, colocar aqui para vocês, eu acho que está aparecendo aqui, deixa eu só colocar aqui, pronto, aí está, pessoal. Vejam esse trechinho da obra do professor Eli Lopes Meirelles, que em 1998, um ano depois que eu ingresso na magistratura, eu ingressei em 97, para vocês terem uma noção, ele escreveu o seguinte, sobre essa questão da fazenda pública em juízo. A administração pública, quando ela ingressa em juízo por qualquer de suas entidades estatais, ou por suas autarquias, por suas fundações públicas, ou ainda, através dos seus órgãos, que tenham capacidade processual, ela recebe a designação tradicional de fazenda pública. Por quê? Porque o seu erário é que acaba suportando os encargos patrimoniais da demanda. E, claro, que a gente está pensando, evidentemente, numa obrigação de pagar, mas também podemos estender para as outras obrigações, porque se for de fazer, se for de não fazer, se for de entregar, não deixa de ser a coisa pública, o erário público que está ali envolvido. Então, pessoal, apenas para que vocês vejam a dimensão do conceito do saudoso professor Eli Lopes Meirelles, volto a afirmar, ele utiliza a expressão fazenda pública, ele menciona a administração pública, mas quando nós estivermos focando em direito processual e aludirmos à ideia de fazenda pública em juízo, pensemos como sinônimo de poder público em juízo, como sinônimo de Estado em juízo, de ente público em juízo, ou ainda de pessoa jurídica de direito público em juízo. Tá bom? Vou fechar aqui, voltando aqui, para a gente poder continuar a nossa conversa. O que acaba acontecendo, amigos, é que a expressão fazenda pública, ela representa uma personificação do Estado, abrangendo as pessoas de direito público. É, sem sombra de dúvidas, a personificação do Estado com I maiúsculo, isso se dá através da fazenda pública e, evidentemente, no processo em que nós tenhamos a presença de uma pessoa jurídica de direito público, ela pode ser designada genericamente como sendo fazenda pública. Por isso, a ideia do professor Eli Lopes Meirelles é tão bem utilizada. A expressão fazenda pública, ela é, repito, amigos, adotada para designar pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais, mesmo que, esse é um detalhe importante, pessoal, a demanda não verse especificamente ou estritamente sobre matéria fiscal ou sobre matéria financeira, porque a fazenda pública não estará só personificada, demandando, repito, em questões que envolvam somente matéria fiscal ou matéria financeira. Nós sabemos que há outras matérias, há outros temas que podem ser objeto de demandas envolvendo a fazenda pública, seja a fazenda pública no polo ativo, seja a fazenda pública no polo passivo. E, dito isso, pessoal, por mais, talvez, óbvio que possa parecer, não é importante a gente recordar, até porque é tanta coisa para estudar, e, tendo um professor maravilhoso de administrativo, como é o professor Renévio, isso faz com que a gente relembre também alguns conceitos do direito administrativo, pensando na nossa legislação processual civil. Quando a gente olha para o CPC, esse é um ponto interessante, quando a legislação processual se utiliza da expressão fazenda pública, ela está se referindo a quem? A legislação processual CPC está fazendo referência a quem? Se a gente fizer um, jogar no Google, colocar um Ctrl F lá para localizar fazenda pública, ela vai estar se referindo ali a quem? A União, ela estará se referindo aos estados, ela estará se referindo ao Distrito Federal, aos municípios, também estará se referindo às autarquias e às fundações de direito público. Nós temos vários dispositivos que alubem, que fazem referência à expressão fazenda pública para mencionar esses entes públicos que nós acabamos de falar. Por exemplo, pessoal, hoje nós vamos usar um pouquinho o nosso CPC, estou com ele aqui, e vou ler para vocês o 85, só para vocês terem, só para vocês recordarem, é claro, recordarem, não, que eu sei que vocês já sabem, é só para a gente fixar mais ainda o conteúdo. O 85 é aquele artigo importantíssimo que trata dos honorários advocatícios, e tem parágrafos agora, nós vamos falar sobre isso nos outros encontros, não no encontro de hoje, como eu disse, nossos encontros serão divididos em três a respeito dessa temática, mas vejam o parágrafo terceiro, vejam como a legislação processual, porque é esse o nosso foco agora, tá bom, pessoal? Eu estou dizendo para vocês como é que a legislação processual trata da fazenda pública em juízo, nosso raciocínio está seguindo uma linha, está bem linear, parágrafo terceiro, nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará, etc, etc, etc. Se a gente olhar para o parágrafo quinto do 85, está escrito assim, amigos, quando conforme o caso a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa por superior, parágrafo sétimo do 85, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a... Aliás, esse é ponto importantíssimo, não se esqueça, já caiu em prova objetiva, posso chamar atenção aqui, amigos, humildemente, muito humildemente, muita atenção para esse parágrafo sétimo, que tem a ver com honorários e fazenda pública, ele diz assim, não serão, não, advérbio de negação logo no início, devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que é o cumprimento que se dá com base no 534, no 535, a gente vai falar, já falamos anteriormente, mas a gente vai continuar falando nos nossos próximos encontros, cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório desde que não tenha havido impugnação, quer dizer, a fazenda acaba sendo intimada por conta do início de uma fase de cumprimento de sentença, ela é intimada, né, amigos, não é citada, ela é intimada para querendo impugnar, não há impugnação, não há que se falar em condenação em honorários. Então, amigos, dispositivos que aludem, que fazem referência à expressão fazenda pública que estão aí no nosso CPC. e aí e aí Tchau, tchau.